Mas por que eu só comprei um da Cash e comprei todos os outros da Overpass e da Cubblestone? Porque pessoal, prestem atenção, o da Cubblestone você pode dropar nada mais, nada menos do que uma Alp Dragon Lore. Pode vir até uma AWP, Souvenir Dragon Lore, só que isso é tipo muito difícil, porém custa em torno aí dos 15 mil dólares. Eu acho que vocês nem imaginam quais são esses 11 novos itens do meu inventário. Na verdade vocês já imaginam porque tá no título do vídeo. Enfim galera, eu comprei aqui 11 dessas caixas que na verdade chamam-se de pacote de lembrança do Major. Pra quem não sabe, você dropa esses pacotes de lembrança assistindo o Major. Seja pela GoTV, seja pela Twitch da E-League, da Gamers Club, enfim. Você assistindo o Major, você tem uma chance muito pequena de dropar alguma dessas, desses pacotes de lembrança na verdade. Cada mapa de CS onde os times disputam as partidas tem um pacote de lembrança específico. No caso, eu comprei aqui da Cubblestone, da Overpass e eu se não me engano comprei um da Mirage, é isso? Eu comprei um da Cash, sim. Mas por que eu só comprei um da Cash e comprei todos os outros da Overpass e da Cubblestone? Porque pessoal, prestem atenção, o da Cubblestone você pode dropar nada mais, nada menos do que uma Alp Dragon Lore. Pode vir até uma AWP Souvenir Dragon Lore, só que isso é tipo muito difícil, porém custa em torno aí dos 15 mil dólares. E da Overpass a gente pode dropar aqui uma M4-1S Obra Prima, que também é bem carinha, principalmente se vier Souvenir. Então hoje nós vamos abrir todos esses 11 pacotes de lembranças. E olha pessoal, pra comprar apenas esses 11, eu gastei 560 reais na Steam, sim. Então vamos deixar muito like, porque se esse vídeo aqui bater 3 mil likes em menos de 24 horas, eu irei sortear um pacote de lembrança da Overpass pra vocês. E eu trarei mais vídeos abrindo esses pacotes que são bem carinhos, mas vamos torcer aí pra ter um profite. Vamos lá, sem enrolação. Vou começar aqui abrindo o da Cash, que não tem muitas skins bonitas, não tem muitas skins caras pra mandar real, mas vai que a gente consegue alguma coisa, ó. Não começamos muito bem, pegamos uma Aug Lembrança Perigo de Radiação. Será que é um estado bom? Não sei. Ela aparece e tá num estado bom, deixa eu ver. Tá Minimal Wear, legal. Tem aqui um adesivo da Renegade, se eu não me engano, então a gente não começou com tanto azar assim. Ou será que foi? Eu não sei nem quanto ela custa. Vamos deixar os da Cubblestone pro final, vamos abrir agora, deixa eu ver. A Overpass, então vamos abrir aqui os da Overpass. O ideal é pegar uma Masterpiece, né? Uma obra-prima, só que não é tão fácil assim, não. Começamos muito mal, Cano Curto Lembrança. Não quero isso. E ainda tá bem desgastado, não é legal. Mais um pacotinho, mano. Mais um pacotinho. Se vier essa camuflagem digital com estado bom, também tá legal. A gente pegou outro Cano Curto. Hum, não tô gostando. De boa, mano, de boa. Vamos lá. Eu não aconselho que vocês saiam comprando essas cápsulas. Pelo contrário, se você ganhar uma, eu aconselho que você venda, porque elas têm um valor altinho até. E a gente não tá com sorte nessas da Overpass. É, é Overpass. Não tá dando sorte pra nós, não. Vamos atualizar aqui o CS. Vamos lá, mano. Vai, 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 vai. Mag 7. Eu não quero essa Mag 7, mano. Beleza, vai. Eu acho que essa é a última da Overpass. Hum, não tivemos sorte. Só porcaria, cara. Só porcaria. Olha aqui, coisa feia, mano. A gente tem mais uma da Overpass? Tem mais uma? Não, agora é só da Cabostone. Ixi, comprei cinco da Cabostone. É, da Overpass. Ah, a gente não teve muita sorte. Então vamos agora pra da Cabostone, ó. Dá pra vir a Dragon Lord. Dá pra vir essa Cavaleiro. Dá pra vir diversas caixas. A gente pegou uma P90. Muita sorte, muita sorte. P90 aqui. Acho que é Liquid, né? É Liquid. Mas não é legal. Não é isso que a gente quer. Então vamos lá. Vamos lá, uma Dragon Lordzinha pra nós, hein. Opa, tá. Tá, não é tão bom assim. Na verdade não é nada muito bom. Só que já não é tão ruim. Qual é o estado? É, fio de testes. Tá bom, legal. Nossa, quase todos que eu tô ganhando estão vindo esse adesivo da Renegades. Eu não quero isso, mas fazer o quê, né? Tem que aceitar. Depois a gente vê ali o preço dessas... Dessa pistolinha, daquela aug também. Eu quero ver o preço. É uma ump índigo, se eu não me engano. Mas essa aqui tá bem desgastada, cara. Ou não? Essa aqui. Essa aqui tá bem desgastada. É Well Warned ou Fid Tested? Eu acho que já é Well Warned. Mais duas chances, velho. Vou abrir e vou virar. Eu não quero. Ah, Mac 10. Mas é souvenir. Olha, essa daqui é o quê? Minimal Wear. Tá, não é tão legal. Mas fazer o quê? Última chance. Tem muita enrolação. Bora aqui, bora. Queria uma Dragon Lore muito, mano. Muito. Mas quem não queria? Ah, a gente pegou uma Scar. É f***, cara. É complicado. É, mano. A gente teve muita sorte aqui. Eu vou mostrar pra vocês os itens que a gente pegou. Mas é muito difícil você tirar uma Dragon Lore ou algo do tipo. Tipo, na real, é quase impossível. Enfim. Essa usp aqui tá custando R$17,00. Então, não foi tão ruim assim. Mas foi ruim. Porque a gente pagou R$80,00 na caixa. Essa Mac 10 aqui tá custando... Míseros R$2,00. Então, essa daqui foi muito ruim. E essa AUG, que eu pensei que seria um pouco mais cara. Tá custando apenas. Acho que eu esqueci. Mas é, acho que é R$2,00. Não passa disso. Então, nosso maior profit foi isso daqui, cara. Foi esse item aqui, fio de Tested. Tá com float bom pra fio de Tested. Pra uma da real, tá com float muito bom. Mas não é o que a gente queria. Não foi legal. Não foi legal. Eu queria muito uma Dragon Lore. Ah, eu queria. Eu tava confiante que eu iria ganhar uma Dragon Lore. Mas não foi hoje. Enfim, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu aconselho que vocês deixem um like. Lembrando que com 3 mil likes em menos de 24 horas, eu iria fazer um sorteio de uma backpack... Não é o seu nome. É como é que é. Um pacote de lembrança da Overpass. Então, mano. Vamos deixar o like. Vamos divulgar esse vídeo para os amigos. E também, se tiver muito like, eu posso trazer outro vídeo abrindo esses pacotes de lembranças do Major. Porque, assim, é bem carinho. Então, vamos deixar o feedback para mais vídeos desse tipo. E é isso aí, mano. Se eu e o Rian, eu vou ficando por aqui. Um abraço para cada um de vocês. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337.